Salve, salve família! Requece que esse vídeo é na vália que eles piquem naquelas crocâncias pra aquela reação, tá ligado? Não! E hoje é da cidade... Hoje não, de novo, né? Mais uma das iniciativas. Menor tão como? Marretando? Só pode ver. Chama-me! Chama-me! Antes do play, tá ligado como é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Me segue na Instagram só que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Se tiver a pedido de pegar o vídeo tem um link na descrição na lojinha. Se inscreve aqui no canal de novo. Vou falar se inscreve. Mano, deixa o like aí. Like também. Ativa o sininho, na humildade. O YouTube tá tirando o sininho da galera aí, porra. O Badalo. Bota o Badalo aí pra tocar, parceiro. Fé? Tamo junto. Respeito todo mundo igual. Da mesma forma. Tem umas coisas, né? Seja humilde, vamos que vamos. Ó, eu estou em Tóquio agora. O moleque come. Viajante. Let's go. Let's get it taken. Bem. Mitsubishi. Mitsubishi. Bitch. Bitch. Um traguinho. Um traguinho. Um traguinho. Ê. Tô bem com corda pra cima de mim, não. É coisa mais pra frente. Ouro no pingente. Deus proteja a gang. Hoje nós andar na moda. Encomanda os vermes também. Caliza de time. Ela ama a Mercedes-Benz. Em Curijóia. Investindo porque lucra bem. É que eu amo os animais. Igual o jogo do bicho. Jogando curando e fazendo mais. Dentro da Mitsubishi. Ela me ama. Pode ser diz que me ama. Hoje só pebe vulcão. Ei. 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 Ai. Ei. Ei. E... Ei. E... Ei. E... Sim Caralho, mano, tá suando caralho Sim K Um Por... Não manda essa não Vem Deus copiou não Não, pô, mas tudo bem, né, coisa mais pra frente, família, ó, é, quem puder ir lá no som do amigo e deixar o emoji do Capitinha lá pra fortalecer pra caramba, meus amigos, certo link tá aí na descrição, correto, seja humilde e respeita do mundo igual, comenta o que vocês acharam aí, ó, da hora, mano, curti, mano, a melodia que eu menor fiz, os meninos brincaram no autotune maneirinho, tá ligado, tá aprendendo legal, mano, evolução evoluções, evoluções, evolução, ó, ele speak, fé, é, ajuda pra se eu estiver pisando o melhor possível, seja humilde, já falei, né, e é isso, mano, até a próxima, e deixa o likezão aí se possível, tu ficou aqui, fortaleceu pra caramba, fé, se cuida aí e até a próxima.